Estamos de volta para mostrar que uma motociclista ficou ferida após perder o controle da direção na ponte de Guarapari. O acidente aconteceu por volta de 11h10 da manhã. A motociclista ficou caída na calçada e foi amparada por populares até a chegada de uma ambulância do SAMU. De acordo com testemunhas, ela fazia o trajeto Muxaba Centro quando a corrente da motocicleta caiu e ela foi arremessada para fora da pista. A motociclista ficou com escoriações no corpo. Após receber os primeiros socorros, foi encaminhada para a UPA, no Ipiranga. A motociclista foi transferida para um hospital da Grande Vitória. Ela passou por exames e já foi liberada.